Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um local misterioso, que só foi mencionado uma única vez lá no livro O Hobbit. Um local conhecido apenas por produzir vinhos tão bons e fortes que colocava até os elfos para dormir. A refeição da noite fora levada aos prisioneiros. Os guardas afastavam-se a passos largos pelos corredores, levando consigo a luz das tochas e deixando tudo na escuridão. Então Bilbo ouviu o mordomo do rei dizendo boa noite ao chefe dos guardas. — Agora venha comigo, disse ele, e experimente o vinho que acabou de chegar. Esta noite vou trabalhar duro tirando os barris vazios das adegas, então vamos tomar um gole para facilitar o trabalho. — Muito bem, disse Rin do chefe dos guardas. Vou experimentá-lo com você e ver se o vinho é digno da mesa do rei. Há um banquete esta noite, e não seria bom mandar bebida ruim lá para cima. Ao ouvir isso, Bilbo ficou todo avoraçado, pois viu que a sorte estava ao seu lado e que tinha uma oportunidade imediata de tentar pôr em prática seu plano desesperado. Seguiu os dois elfos até que eles entraram numa pequena adega e sentaram-se a uma mesa onde haviam sido colocados dois grandes jarros. Logo começaram a beber e a rir alegremente. Uma sorte extraordinária estava ao lado de Bilbo. Um vinho tem de ser forte para deixar Zonzo um elfo da floresta. Mas este vinho, ao que parecia, era da safra inebriante dos grandes jardins de Doruynion, destinado não aos soldados ou servidores, mas apenas aos banquetes do rei e a pequenas vasilhas, não aos grandes jarros do mordomo. A princípio, essa é uma das duas únicas citações a esse local chamado Doruynion. Vamos tentar investigar mais sobre ele e ver o que mais que nós podemos extrair dos escritos. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixe a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve no canal clicando aqui no botão vermelho, e também ative as notificações clicando no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês até contribuem para dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o TheVictor01, o João Carlos Amorelli Borer de Andrade Figueira, e para o João Pedro Boschetti. Em outra passagem do livro Hobbit, Bilbo está fugindo com os anões lá do reino élfico. Eles passam pelo chefe da guarda e pelo mordomo, que estão dormindo e roncando com sorrisos no rosto. O narrador explica então que o vinho de Doruynion traz sonhos profundos e agradáveis. Mas não é só isso que nós temos como informação canônica. Nós sabemos também a exata localização de Doruynion. Aí você pode se perguntar, ué, mas eu nunca vi essa região em nenhum dos mapas lá que vem dos livros de O Senhor dos Anéis. Acontece que Doruynion veio indicado em um mapa avulso, esse mesmo mapa que eu costumo utilizar aqui em nossos vídeos. Além de ser um mapa muito bonito, ele foi feito com a orientação do próprio Ronald Tolkien. Eu já falei em outros vídeos que esse mapa foi desenhado pela Pauline Benes, a ilustradora preferida de Tolkien. E o próprio Tolkien orientou na confecção do mapa. Ele deu instruções, corrigiu incorreções e até disse outras coisas que a Pauline deveria acrescentar. Por isso, esse mapa, que foi lançado em formato de pôster em 1970, pode ser considerado canônico. Podem confiar nele como se ele fizesse parte de O Senhor dos Anéis. Esse mapa inovou em trazer vários lugares que antes não apareciam. E um deles foi justamente Doruynion, que agora ficamos sabendo que se localiza na costa noroeste do Mar de Run, sendo arrodeada pelo Keldwin, o Rio Corrente. Portanto, estando numa área com tanta água ao redor, não é de se surpreender que Doruynion tivesse os grandes jardins mencionados no livro O Hobbit. Lembrando que o Rio Corrente, o Keldwin, tinha sua nascente na Montanha Solitária. E pela região de Run, passaram, num passado distante, tanto os elfos em sua viagem para o oeste, quanto os homens vindos em direção à antiga Beleriand. O nome Doruynion, que está em Sindarin, indica a influência ou dos elfos ou dos gondorianos. E, na verdade, é difícil dizer se aquela terra era habitada por homens ou elfos. O significado também é difícil de dizer, mas possivelmente é algo como terra de vinhos ou terra de videiras. Mas também numa nota Tolkien indicou que seria terra de Gwynion. Embora esse Gwynion pudesse ser um nome próprio, isso pode significar terra de juventude, frescor, verdor. Uma versão do nome Dor Ifen Gwynion havia sido usada por Tolkien na Balada dos Filhos de Húrin, que era uma versão em versos do conto de Turambar. Ali já se fala dos vinhos dessa Doruynion. E o mais interessante é que num dos versos ele fala que os elfos de Doriath já compravam o vinho desse Doruynion. O nome apareceria novamente já numa das fases de composição do livro Hobbit, agora sem o hífen, Doruynion. Já por volta de 1937, ao escrever o Quenta Silmarillion, novamente Tolkien utiliza a palavra Doruynion, mas agora para uma região de Tolerécia, lá no Reino Abençoado. Mas uma nota linguística de Tolkien sobre o Sindarin parece ter revelado que realmente o Doruynion da Terra-média, aquela que ficava ao noroeste do Mar de Run, era uma terra élfica. Ele fala que Doruynion ficava provavelmente bem ao sul do Rio Corrente, e seu nome em Sindarin é um testemunho da disseminação do Sindarin. Neste caso, esperado, já que o cultivo de videiras não era conhecido originalmente dos Nandor ou Avari. Não sei se deu para vocês entenderem porque essa nota indica que ali era uma região élfica. Isso tem a ver com a própria difusão do idioma Sindarin, a língua falada pelos Elfos Cinzentos, ou Sindar. Existe uma passagem lá do livro Hobbit que ele dá a entender que os vinhos seriam produzidos por homens. Ele fala, Estes davam para as adegas do rei. Ali estavam Barris, Barris e mais Barris, pois os Elfos das Florestas, e especialmente o seu rei, gostavam muito de vinho, embora não crescessem parreiras naquelas partes. O vinho e outras mercadorias eram trazidas de longe, de seus parentes do sul, ou das vinhas dos homens de terras distantes. Na verdade, não há contradição se nós tivermos em mente que aquelas partes próximas ao Mar de Run não eram habitadas apenas pelos Elfos de Dorwinion, mas também por homens. Isso fica bem explícito numa passagem do ensaio chamado dos Anões e Homens, publicado no volume 10 de A História da Terra-média. Quando a Primeira Era terminou e Beleriand foi destruída, a maioria dos Atani que sobreviveram passou pelo Mar para Númenor. Seus parentes retardatários estavam ou em Eriador, alguns estabelecidos, alguns ainda vagando, ou então passaram pelas Montanhas da Névoa e se disseminaram nas terras entre as Colinas de Ferro e o Mar de Run, a leste da Grande Floresta, nas bordas da qual, ao norte e oeste, muitos já haviam se fixado. Então percebam que havia também homens morando ali nos arredores de onde ficava Dorwin. Ficou morando próximo a um mar interno. Christopher Tolkien, ao explicar esse trecho, fala que seu pai só poderia estar se referindo ao Mar de Run. Havia, inclusive, dois aglomerados diferentes do povo de Hador. Um vivia aos pés das grandes montanhas a sudoeste do mar, e a outra parte vivia na floresta a nordeste. Vamos lembrar também que os Teneri, muito tempo antes dos Homens, já tinham vivido ali às margens do Mar de Run. Inclusive, foi lá que eles desenvolveram grande parte de suas habilidades na construção de barcos e na navegação. Nós falamos isso lá no TT número 99, que foi sobre Círdan, ele mesmo um dos que morou ali no Mar de Run. Todas essas passagens demonstram que tanto elfos como homens moraram às margens do Mar de Run. Já aquela nota que eu mencionei antes sobre o Cíndarin é um forte indicativo de que Dorwinion seria realmente uma terra élfica e dos Elfos Cinzentos, ou Cíndara. Tem uma passagem no Apêndice de O Senhor dos Anéis, no Conto dos Anos, que inclusive reforça essa ideia. No início dessa Segunda Era, muitos dos Altos Elfos ainda permaneciam. A maioria deles morava em Lindon, a oeste da Zéria de Luin. Mas antes da construção de Baradur, muitos dos Cíndar foram para o leste e alguns estabeleceram reinos nas florestas distantes, onde a maior parte do povo se compunha de Elfos da Floresta. Thranduil, o Rei do Norte da Grande Floresta Verde, era um destes. Ou seja, tudo indica que dentre esses Cíndara que foram para o leste, alguns foram para Dorwinion, da mesma forma que Thranduil foi para a Floresta Verde ou que Amdir Malgalad foi para Lothlórien. A região entre o Mar de Run e Rhovanion passou por diversos acontecimentos, desde disputas entre Gondor e os Orientais, passando por incursões dos Homens do Norte de Rhovanion e até invasões dos carroceiros, como nós vimos lá no TT nº 133. Teve também a Grande Peste, que deve ter passado pela região. Infelizmente, em tudo isso, permanece um mistério sobre que parte teve Dorwinion. O que sabemos com certeza é sobre a qualidade dos vinhos da região e do efeito que causava em quem o bebia. Dos amplos jardins de onde saía o vinho e também dos grandes mercadores que eram seus habitantes. Afinal de contas, o seu vinho chegava longe, até o norte. Então é isso, pessoal. Para variar, o nome Dorwinion passou por diversas fases no Legendário de Tolkien. Elfos e Homens moraram em seus arredores, mas tudo indica que realmente se tratava de uma terra élfica do Sindar, ou Elfos Cinzentos. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, sem esquecer de dar o like, deixe a sua curtida. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada aqui do canal. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!